Oi meus amores, hoje de hoje vocês vão estar com um pedaço muito maravilhoso que eu fiz pra vocês E é isso, vamos lá Gente, vou fazer um purê de batata, aqui estão três batatas, eu vou colocar na panela de pressão E vou fazer também um macarrão Vou colocar a água aqui na panela de pressão, né Mores, pra economizar gás, pra as batatas cozinhar mais rápido Aí cobre as batatas um pouquinho e ajeitar bom de água Agora eu vou botar aqui Assim que pegar a pressão, acho que eu vou deixar uns 10 minutinhos pra a batata ficar bem molinha Já coloquei aqui agora a água do macarrão, coloquei um pouquinho de óleo e sal Enquanto isso eu vou adiantando logo e vou cortando os temperos do macarrão Aqui eu tô utilizando metade de uma cebola, ai cacete Metade de uma cebola, vou usar metade de pimentão e metade de um tomate E aí eu vou cortando aqui, tudo pequenininho Vocês estão vendo aí, porque eu já gosto de ir adiantando, entendeu? Pra o almoço sair mais rápido Let's just do what you want to Please don't leave Forget about a curfew Cause all that is stuck in my head E agora eu vou colocar dois alhos aqui pra amassar, pra colocar no macarrão Colocar um pouquinho de sal Um pouquinho de comilho em pó Um pouquinho de pátrica picante Um pouquinho de canho Cadê o outro pacote? Um pouquinho de salsa desidratada Pronto E agora é só amassar, porque o meu assistente vai amassar pra mim Agora eu vou colocar o macarrão aqui Já tem mais de 10 minutos Essa batata aqui na pressão Eu acho que eu vou desligar, vou desligar agora E deixar a pressão sair Pra amassar logo as batatas E o macarrão tá ali Acho que já tá bom já, viu? Já cozinhou o macarrão Eita, o vapor veio todo negado Agora eu vou já dar uma água aqui Nele Pra não correr risco de comer de novo Gente, minha mão tá limpa, viu? Pelo amor de Deus Pronto Já dá uma agulha pra parar de cozinhar Ai, que medo Pronto, a batata já tá boa Tá boa até demais Tá bem molinha Eu vou colocar aqui no prato Pra meu marido amassar Que ele não faz mais que a obrigação dele Ai, meu Deus, a batata tá despedaçando Acho que é porque ficou mole demais Gente, eu cortei dois alhos aqui Botei um pouquinho de óleo E vou refogar aqui pra fazer logo o purê E vou deixar o macarrão pra fazer depois Vou deixar o fogo E agora eu vou colocar duas colheres De margarina Você pode usar manteiga também, né, gente? Né, tu vamos Margarina E agora você Mexe Eu vou mexer aqui E agora eu vou colocar duas colheres De leite em pó Porque estou sem leite líquido aqui E Anteriormente eu fiz É, tipo Dissolvi o leite em pó na água Não deu muito certo Não purei Então, vou botar aqui E aí, agora eu vou mexer Pra O leite agregar Aqui no purê, né? Mores e morre Gente, lembrando que esse processo todo É com o fogo desligado, tá, gente? Pelo amor de Deus, né? E agora eu vou colocar sal A gosto Aí vocês colocam aí na casa de vocês A quantidade de sal que vocês fizerem Vou colocar mais uma pitadinha Aqui é opcional Vocês usam se quiserem Aqui é salsa desidratada Gente, só Uma maravilha Agora eu vou colocar um pouquinho aqui Porque eu gosto Que dá um gostinho Mara Aí é opcional Vocês colocam se quiserem, né? Mas eu vou colocar Pronto que minha salsa vai acabar E Continua E aí, agora, amores É só Mexer Lembrando de novo Que esse processo todo É com o fogão desligado Não pega no fundo Gente, coloquei um pouquinho de óleo aqui na panela E agora eu vou colocar na cebola Maravilhosa É Pra dar uma douradinha Que agora eu vou fazer o macarrão, tá, amores? Lembrando que é o macarrão Mostra aqui a batata A batata que eu purei Já fiz o purê Tá aqui reservado E agora eu vou fazer o macarrão Colocando aqui Tomate de pimentão Pra dar uma refogada A gente com a cebola Olha que lindo, gente Colorido Esse temperinho Que a gente bateu antes Com alho E Com o mínimo Cano E fim Vou colocar agora aqui Uma Salsa Desgratada Tudo pra tudo Agora eu vou colocar aqui Pra dar uma misturada Pra dar uma fritadinha no alho, né? Porque tem alho Não tem feio Gente, coloquei um pouquinho de água Pra tá refogando aqui E pronto Deixa um pouquinho refogando Já deu uma incorporadinha Aqui no molho E eu vou colocar Uma colher de manteiga Ai, manteiga que é margarina Duas colherzinhas pequenas, tá? Mores Só pra dar um gosto E agora eu vou colocar o extrato Pronto, gente Já desliguei o fogo Olha como ficou maravilhoso Olha como ficou maravilhoso Esse molho É muito gostoso, hein? Isso eu posso garantir a vocês Reproduzam aí em casa Que vocês vão amar Muito bom E aí eu vou deixar ele pra colocar Em cima do macarrão Na hora de comer E eu vou reservar ele aqui E agora eu vou fazer O frango Gente, o frango já tá temperado Depois eu vou fazer um vídeo pra vocês Ensinando o tempero Que eu uso no frango É muito bom, véi Maravilhoso, maravilhoso Maravilhoso mesmo O frango fica muito bom E aí aqui foi o peito de frango Limpei direitinho ele e tal Botei no limão E cortei em cubinhos E temperei Fiz esse temperinho Que eu vou ensinar pra vocês No próximo vídeo A receitinha do tempero Que eu uso no frango E vocês podem estar usando em frango Bife Entre outros tipos de carne E aí agora eu vou adicionar O frango aqui na frigideira Pra dar uma douradinha Muito alho Porque eu amo alho O tempero é cheio de alho Eu já vou falar Vou dar uma douradinha aqui E já vou mostrar um truquezinho Do meu frango Deu um pouco de douradinha assim Você vai virando ele um pouquinho Vai virando, vai virando E ó Coloca um pouquinho de água Porque na verdade Eu não quero esse frango frito Eu quero ele cozido Meio douradinho Tá vendo? E aí Só deixar ele dar uma cozidinha Aí vira os lados E pronto Coloca um pouquinho de água E pronto Olha gente Ai peraí Olha quem eu estou vendo Gabi Magissan Esposa dos 17 É Aqui ele já está secando já o frango Sim gente Eu acho que eu esqueci de falar Que o peito de frango Eu peguei Limpei ele todo Do tardo Passando limão Temperei E aí eu congelei Entendeu? Eu cortei em cubinhos E congelei Aí eu vou pegando por dia Uma quantidade Entendeu? Ele rendeu quantos dias Amor? Uma semana Não foi? Uma semana rendeu esse frango Lembrando que a gente foi intercalando Com carne também Porque tipo Uma semana só frango não dá A gente foi intercalando E olha como fica bonito Gente E o cheiro É o cheiro Dá para vocês sentirem aí? Não O cheiro está maravilhoso E aí Vai ao critério de vocês Se vocês quiserem deixar com esse caldinho aqui Ou se quiser deixar ele um pouquinho mais seco Eu Vou deixar um pouquinho mais seco Mas gente É uma delícia É o melhor frango Que eu já comi na minha vida E acredito que vai ser o melhor Que vocês já comiram na vida de vocês O truque dele É o tempero Que ele é bem temperado Mesmo Que eu vou ensinar vocês A receitinha do tempero E também a questão De que ele não é frito Ele é um pouco frito E um pouco cozido E fica esse caldo Ai É bom demais gente É muito bom Só vocês fazendo em casa Na casa de vocês aí Para vocês verem Como é gostoso E me atrapalhando Todo no português Posso pegar? Não Pronto meus amores Já desliguei a panela E eu vou deixar assim Com um pouquinho de caldo Ó Maravilhoso E agora Vamos papar né Vamos comer Muito gente Esse é o resultado final Como vocês estão vendo aí O purê O frango E o macarrão Com o molho Está maravilhoso Já dou uma experimentadinha ali Na panela Porque eu não sou nada besta E aí eu Botei por cima Assim uma salsa Desidratada E Está maravilhoso Reproduzam aí Na casa de vocês Eu tenho certeza Que vocês vão Amar Esse almoço Super simples Econômico E gostoso Eu tenho certeza Eu tenho certeza Eu tenho certeza Eu tenho certeza Eu tenho certeza